A unidade de pronto atendimento da margem esquerda começou a ser construída em 2010, mas as obras foram interrompidas depois de algum tempo por causa de problemas no repasse dos recursos do governo estadual. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui de Tubarão conta que um dos desejos da gestão é finalizar a obra e nesta semana o edital para escolher a empresa que vai realizar os trabalhos foi lançado. O edital foi lançado, mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais, vai ter a licitação da concorrência pública. Em janeiro nós vamos saber qual é a obra habilitada e sabendo a obra, a empresa habilitada para fazer a obra, nós vamos entregar a ordem de serviço e essa ordem de serviço faz com que em seis meses essa obra tenha que estar pronta. Então nós esperamos que até meados do ano que vem a gente possa entregar essa obra à população e isso nos deixa muito satisfeitos de poder fazer o bem para a população e dar mais uma possibilidade de atendimento aos tubaronenses. Dyson conta que a unidade vai ser muito importante para a comunidade e vai poder auxiliar no atendimento dos pacientes. Quando entramos afirmamos que seria um local importante para a saúde, mas não uma UPA 24 horas. Nós planejamos colocar lá um atendimento de urgência, vai ser um pronto atendimento, que vai funcionar das 7 da manhã às 22 horas durante a semana. É para atender, como nós fazemos hoje aqui na Policlínica, o atendimento das 16 horas às 22, as pessoas que têm necessidade principalmente para atendimento de urgência vão procurar aquele local. Uma outra obra que está sendo realizada na área da saúde aqui na Cidade Azul é a abertura de uma unidade assistencial na comunidade do Caruru. A obra já está em fase inicial. A estrutura vai receber um telhado novo, rede elétrica, pintura e materiais que vão ser necessários para o atendimento à comunidade. Não somente para um atendimento assistencial, mas também para a comunidade ter um ambiente para poder fazer algumas reuniões, fazer algumas atividades lá durante a semana, um centro talvez que possa ser um centro comunitário, e ao mesmo tempo ter um ambiente para que a gente possa atender uma vez por semana, aos sábados, no primeiro momento, como um posto de saúde. Lá tem uma comunidade dividida ao meio, que uma parte é para a guarda e a outra parte é para o São Martinho 2. Então a gente vai fazer um atendimento a cada semana de um desses postos de saúde, aos sábados, para levar o posto de saúde um pouco mais próximo da comunidade que tenha dificuldade de acesso. Então a gente vai fazer um atendimento a cada semana.